Fala pessoal, começando mais um vídeo por cá, pra você ligar, ae, pô, tem que ser assim né, começando mais um vídeo com vocês, a gente parou, é, a gente parou aqui, ih, por que que eu tô descendo pra um lugar que não tem saída, ué, por onde é que eu entrei mano, não tô lembrado agora, calma aí, acho que é por aqui ó, acho que é por aqui que a gente vai volta né, deixa eu ver, aqui a gente vem, pá, mano, onde é que eu tô véi, calma aí, eu tô perdido, calma aí, calma aí, onde é que eu tenho que ir aqui, ali ó, será que ali dá pra gente passar, é que eu tô naquele local mano, aquela, acho que é aqui, calma aí, acho que é aqui, 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 aquela, aquele local onde os caras ficam, tá ligado, na favela, ah, aqui mesmo, tá certo, vou passar aqui, é, a gente ficou aqui nessa parte aqui, porque a gente tava tentando encontrar, mano, onde é que é o lugar que eu vou sair daqui, tá doido, eu tô perdido aqui nesse lugarzinho mano, tá, aqui eu vou falar pra vocês, aqui dá pra me passar tranquilo ó, a gente tá fora da estrada, mas é um local liso ó, reto, então tranquilo, porque eu não podia escalar uma montanha, com esse carro, então bora descer ali, deixa eu só ver o que que eu tenho no inventário aqui, Que isso mano, eu tô cheio de, de caixa eletrônico, nossa, vamos sair do carro, calma aí mano, vamos sair do carro aqui, deixa ele aí, não dá pra ficar ligado não, caralho, esqueci que eu tô cheio de caixa eletrônico mano, nossa senhora, a gente vai ganhar um dinheirinho bom aqui, só não sobe o level né mano, level, preciso falar pra vocês que não, não adianta cara, o máximo que a gente vai fazendo aqui, o bicho não sobe velho, É, o que que a gente vai fazer hoje, não, hoje, hoje a gente vai ter que o que, a gente tá com AK ali né mano, a gente tá com AK, tá ligado, e eu não vou tentar assaltar alguém, porque os caras aqui guys, vocês tem que entender que os caras não sabem fazer RP mano, se a gente puxar um AK na cara dele, eles vão tentar ainda puxar uma arma mano, não faz sentido isso porra, se eu tô com AK na sua cara, você tem que se render, já era, já era, não tem essa de tentar puxar arma não mano, Então, aqui é foda cara, e aí, pode dar merda, então, vamos evitar isso por enquanto, vamos tentar, o que que a gente pode tá fazendo hoje, hum, o que a gente vai tá fazendo hoje, não sei, não sei ainda, vamos andar por aí pela cidade, deixa eu terminar de pegar esses caixinhos aqui, talvez a gente faça mais um pouquinho de caixa eletrônico, vamos ver, alguma coisa vai acontecer aqui no meio aqui velho, deixa eu pegar esse dinheirinho, falta só mais um pouco, Eu não posso é bater esse carro aqui, porque senão, ah, que carro que eu posso fazer? Hum, cara, vou comprar leite também, cara, pra gente ir adiantando esse negócio logo velho, tá, tá acabando aqui, é só esse aqui, agora pra terminar, vai, 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 foi, demorou, 55 mil na mão, deixa eu ver quanto que é o total que a gente tem, deixa eu ver aqui, 1 milhão, 244 mil, deixa eu depositar, 50 mil, tá, a gente tá quase com 1 milhão e 300 mil, cara, vou passar no poço de combustível ali, eu vou botar uma gasolina, é aquela, mano, a gente vai tentar achar um cara aqui velho, Não adianta ir no meu discord falar que você tem gangue, não sei o que, eu já falei no vídeo aí, eu pedi pra vocês coisas, ah, lógico, eu lembro disso, eu pedi, mas no vídeo seguinte eu já falei que não é pra enviar mais, porque o cara botou nos comentários e ele tinha razão, eu tenho que procurar vocês aqui no jogo, se eu achar, aí sim a gente conversa, Não adianta ir me mandar mensagem no discord, demorou? É, você pode ir me falar comigo lá, tranquilo, falar igual eu respondo pra, praticamente 99% da pessoa eu respondo lá, só quando o cara vem com conversa de servidor, eu já não respondo, aí eu já não respondo não, querendo divulgar servidor, tá ligado? Olha, vamos botar uma gasolina aqui, gasolina é foda, né mano, aí, enchemos tiozão, enchemos um carrito de gasolina, ga-zo-lito, eu enchi meu carro de gasolina, que isso, não precisa acender farol não, vamos embora tio, veículo ligado, eu vi um barulho, alguém mandou mensagem em algum lugar, aí você discord, vamos aqui, cadê? Eu vi passar um carro aqui, mano, eu quero achar, eu quero ver se alguém vende colete, cara, tá ligado? Porque andar com essa parada sem colete não adianta em nada, velho, era bom ter um coletinho, tá ligado? Por aqui eu creio que não vai ter ninguém, tem 160 pessoas, mano, em algum lugar tá esses caras, esses caras estão em algum lugar, ah, agora é a hora da gente ir lá no negócio da droga, mano, da maconha, porque lá deve tá cheio, mas cheio de cara, velho, eu falei que ia lá no negócio do leite, acho que lá é o local certo, mas lá deve ter gente lá agora, eu sempre passo do ladinho assim, porque é pra não passar no quebra-mola, tá ligado? Quebrado e quebrado e quebrado o carro, tá doidão aí, irmão? Porra, tiro você, eu fico esperto, o cara tá querendo vender um Ferrari quebrado por 900k, mano, não, eu não, não, eu não, mas o carrinho tá bonito, hein? Eu ainda não consegui mudar a cor do carro, os caras falam que tem que pagar 10 milhões pra poder pintar o carro, mano, só comprar outro carro então, né, mano, vendo esse, compra outro, né, que idiota vai pagar 10 milhões? Cara, ele tá movimentado, hein, tio, aqui, hein? Não, cara daquele ali de moto ali, não, velho, é uns carinha assim, deixa eu dar ali, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, uns caras assim, ó, que fica de moto pra lá e pra cá, tá ligado? Deixa quieto, vambora lá, vambora lá pro local. Deixa a dica nos comentários aqui do que que a gente pode tá fazendo agora, velho, o que que a gente pode tá fazendo? Se é só ir atrás desses caras mesmo, digamos, ó, contra a mão... Porra! Ah, deu ré, deu ré, deu ré, vai querer fazer alguma coisa. Deixa eu vir de ré, deixa eu vir de ré, que a K já tá aqui preparada pra ele, deixa ele vir. Não sei que ele ia vir, mano, eu já tava com a Kzinha aqui preparada já pra brincar com o cidadão. Tinha o caminho correto pra fazer isso aqui, né, mano, mas eu entro sempre na contra mão aqui, aí eu viro pra cá, pra... pro outro lado e desço, ó. Eu viro aqui e desço pra poder ir lá naquele local. Mas era só eu seguir reto, era só um animal, mano. Era só eu seguir reto que eu ia sair aqui no mesmo lugar, tá ligado? Agora que eu tô percebendo isso. Aí, vamos entrar aqui na estradinha de barro. Estradinha de barrito, tomara que tenha alguém lá. Impossível, mano. Tem 170 cabeças, não vai ter um cara aqui? Porra, se não tiver, não é pra gente fazer isso, mano. É pra gente começar a pensar em virar freira, velho. Freiro. O que é freiro? É freiro, se fala? Ó, tem gente ali sim, tem gente. Tem umas plantinhas crescendo ali, pá. Vamos chegar aqui, deixar o carro aqui. Veículo Trankets. Olha, tem um cara aqui, se liga, se liga. White White, eu tô comprando, tô comprando, hein. Tô comprando, hein. Tô comprando. Tô comprando a verdinha, hein. Quem tá vendendo verdinha aí, eu tô comprando a verdinha, hein, mano. Se tiver vendendo a verdinha, eu tô comprando a verdinha. Tô comprando a verdinha. Se tiver a verdinha aí, eu tô comprando a verdinha, hein, mano. Tem verdinha, não? Tá vendendo a verdinha, não, irmão? Vende, não. Não, tá tranquilo, hein, mano. Deixa eu te perguntar, mano. Você não tem o contato dos caras aí, não, mano? Os caras aí que eu tô ligado pra quem você trabalha, mano? Ou você trabalha solitariamente? Eu tô ligado que você trabalha pra alguém, mano. Dá um papo aí. Dá um papo aí, irmão. De onde é que você trampa? Pra quem que tu trampas? Nem vai falar nada, cara. Trabalha não, né? Tá tranquilo, mano. Só na plantinha aí que cresce, né, mano? Tá tranquilo, tio. De boa. Cada mina ali já puxou uma arma gigante. Eu não sei pra quê. Esse aqui eu acho que não pode fazer nada. Eu creio que não, né? Demorou, irmão. Valeu. Porra, ninguém aqui, tá ligado? Faz nada, tio. Aí, irmão. Deixa eu te dar o papo. Não tá vendendo as paradas aí, não? Se eu te estiver vendendo, eu compro. Demorou, demorou. Ó, te dá um papo aí, mano. Conhece uns caras aí, não, mano? Conhece uns caras aí, não? Que vendem uns negócios aí, não? Diferente? Tipo, tô ligado se você trabalha pra alguém, mano. Sei que você trabalha pra alguém, mano. Dá um papo pra nós aí, tio. Pra quem que você trabalha? Tranquilo. Não quer falar? Tá tranquilo, irmão. Quero presente, não, mano. Nem conheço, tio. Demorou. Trabalha sozinho, né? Valeu, irmão. Negócio de presente é um caralho, mano. Negócio de presente. Nem conheço. Como é que você vai dar presente no aqui que você nem conhece, tio? Antes que a fazia fez um monte de arpzinho. Já falou meu nick, né? Deixar quieto. Deixar quieto. Vamos atrás. Vamos atrás dos caras, tio. Caralho, ali ninguém fala, mano. Ali... Ali é o local onde os caras ficam... Tipo, é todo mundo mudo, velho. Todo mundo é mudo. Aqui a gente tá perto do negócio do leite, né? Deixa eu ver onde que é o negócio do leite. É por aqui, velho. Eu tô lembrado. Se eu não me engano, se eu não esqueci, eu tô lembrado que aqui é perto do negócio do leite. Deixa eu ver aqui no mapa. Cadê? A gente tá aqui... É, isso mesmo. O leite ali, ó. Vou ter que atravessar a ponte. Aqui na frente, ó. É, até atravessar ali pra gente ir lá pro outro lado. Eu lembro que aquela fábrica ali é perto do negócio do leite. Vamos dar uma checada lá, né, velho. A gente aperta aqui mesmo. Se tiver um pessoal vendendo leite ali, eu vou gastar uns 300k em leite, velho. 300k em leite, quanto a gente vai tirar mais ou menos, hein? Ou a gente troca de carro. Pega aquele carro rapidão. Eu acho que dá pra gente comprar agora, hein? Com aquele carrão, hein? Ih, acabou de passar um Samu. Um Samu aqui... Creio que tá tendo merda aqui, ó. Já tô vendo que tem merda aqui. Vem, Samu. O cara tomou muito leite. Deve ter ficado enjoado. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Vai, Samu. Entra. Entra você. Isso. Vê o que tá acontecendo aí. Tá cheio de carro que eu tô ligado. Mas é carro pra caralho, tio. Ó, o cara botou uma caixa de som em cima da moto, mano. Tá, porra. Os caras aqui são sinistros, tio. Deixa eu deixar aqui. Não, deixa eu desligar o motor. Porque senão vai embora gasosa, né, tio? Carro trancadinho. Vambora ali. Vamos ver quem tá vendendo as paradas. Opa. Calma aí, tiozão. Calma aí. Deixa eu ver. Ó, tem bastante gente aqui, mano. Ó, ó, ó. Aí, tô comprando leite aí. Quem tá vendendo leite aí, mano? Alguém tá vendendo leite aí? Tô comprando leite, hein? Tá vendendo leite? Tô comprando leite, hein? Alguém tá vendendo leite aí? Tô comprando leite, hein? Quem vende leite aí? Compra o leite, hein? Vende leite, vende leite. Quem vende leite? Eu compro o leite, mano. Leite, ó, leite. Quem tem leite, compra o leite. Ninguém vende leite, tio. Caralho, mano. Ninguém, mano. Ninguém vende leite, tio. Que isso, mano? Esses caras aqui tão osso, hein? Nenhuma alma, velho. Os caras tão tudo juntando pra passar de level, mano. É, velho. Tô vendo aqui que vai ser difícil. Eu vou ter que fazer isso, velho. Deixa eu ver aqui, tiazinha. O que você vende pra nós aí? Vende nada, né? Aqui é só chegar e vender as paradas, né? Pode crer, pode crer. Deixa eu ver esse mano aqui, tio. E aí, irmão, tranquilo? Aí, mano. Deixa eu te dar o papo aí, mano. Isso é de que quebrado aqui, velho. Como é que é? Onde é que tem quebrado? Ah, isso é de que quebrado? Cara, eu moro lá perto da concessionária. Do bar, no hotel. Pode crer, mano. Deixa eu te perguntar. Como é que arruma essas roupinhas aí igual a sua, assim, velho? Vocês tão vendendo? Lá na loja, perto do sujeiro. Pode crer, mano. Você vende as paradas de frente aí? Tá vendo você parada aqui, tá ligado? Vende não, não. Vende não, não. Tá tranquilo. Você conhece alguém que vende? Pode crer e torna a nós. E aí, eu já compro leite aí? O que que é, irmão? Alguém tá comprando leite aí? Eu compro leite. Quantos leite você tem? Eu compro. E aí, vai lá, é o sonhão, velho. Aí, já não compro. Compro. Aí, eu já não compro mais. Caramba, cara. Eu não compro o nome dele, mano. Desculpa, é o Vendo. Eu vendo, eu vendo, eu vendo sim. Vou dar a segunda chance pra ele. Vamos ver. Tá. Quanto é que você tá querendo leite? Quanto é que você tá querendo leite? Então, eu tenho um comprador físico, que ele paga dois caras. Mas não é pela quantidade, tá ligado? Não é sem leite. Como é que é o negócio? Não entendi. Eu compro 100 por 1 cacai e 500. Você compra 100 leite por 1 cacai e 500? 1 cacai e 500. 1 milhão e meio, você tá falando? Eu compro, eu compro, eu compro. 1 milhão e meio sem balde? Vocês estão pagando 1 milhão e meio sem balde? É, mano. Eu tenho um comprador físico. Aí, ele sempre compra 100 baldes por 2 cacai, entende? Tá aqui, pariu, velho. Não, deixa essa porra pra lá, mano. Tá caro esses leite. Porra, tá um cara dando retorno, velho. Meu Deus do céu, mano. Você tá vendendo leite, irmão? O que você tá tomando? O gordão, assim, o gordão tá comprando, né? Gordão de prena, gordão de compro, né? Ah, você tá consumindo todo o leite, né, mano? Tô ligado. Cuidado, os caras que tá tirando o leite aí, mano. Cada frita do gordo eu tenho 200 a tonelada. Ficada a frita. Ah, pode crer, mano. Mas não é da vaca, não. Ah, o trouxão. Outro ali. Pô, a gente respeita com o gordo, o cara vai dar uma facãozada rapazada. Ah, é, deixa eu respeito com o cara, respeita aí. Eita porra. Não, 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 sem briga, sem briga, sem briga, sem briga, sem briga, mano. Capoeira de facão, porra. Capoeira de facão, que isso? Eu só tenho uma peixeirinha, mano. Só pra dar aquela furada e sair correndo, tá ligado? Exatamente, só dá um e puxa pra cima, já era, mandou pra baixo. Que isso, mano, o cara já puxou uma vara aí, mano. Nada disso, irmão. Essa porra dessa vara daqui, velho. Os caras aqui tão todos com retorno, velho. Valeu, rapazada, valeu, valeu, rapazada, valeu, valeu, valeu. Então, senhor, aí de burro, como é que eu chamo o senhor? Olha, olha, olha. Eu já me esqueço. Tudo bem, tudo bem. Você é novo aqui na cidade, como é que é? Carro lindo. Sou, eu sou novo, mano. Cheguei de avião ontem. É novo? Quer uma de mim aí? Claro não, mano, tá tranquilo. Claro não, mano, tá tranquilo. Fica com o retorno aí, como é que eu... Cara não, cara não, valeu. Cara não, cara não, valeu. Ah, tudo bem. Valeu, irmão, valeu. É, nós. Porra de ajuda, cara. Tô com uma porra de uma GTR, o cara quer me dar ajuda? Que porra é essa? Ah, mano, ele tá doido, não tá dando não, guys. Você vai fazer roleplay aqui na MTA, velho. Tô tentando, mas tá osso, velho. Tá osso demais, cara. Não adianta os caras ficarem vendo o vídeo, De ficar vendo o vídeo e continuar fazendo anti-RP, velho. Aí fica difícil, velho. Por isso que eu não tô postando todos os dias, mano. Vou começar a postar um dia sim, já não. Você tá osso. Você vai tentar falar com o cara, fazer RP, O cara não... Não sabe, mano. Porra. É foda, mano. Parece que o sistema aqui de... De selecionar as pessoas não tá dando muito certo, não. Bom que filtra bastante, mas não adianta. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E não adianta ficar fazendo roleplay e ficar eu falando só, né, porra. Vai ficar um vídeo cansativo. É bom você bater o papo com os caras aqui e falar, tá ligado? Então deixa o like aí, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho